Cidade Maravilhosa A marcação sobre os chocos e as unhas A marcação sobre os chocos e as unhas Há anos de trem Pensamentos lombares Vemos dos olhos, três cuja voz Vemos segredos, soltamos nos cheios Em câmara lenta, como na TV Abraza mais leirados Porque Dura Como o que se anima Quem nos visita Tentados Campeiros molhados Basta ter o mar Dos santos camas salgados Obre Sim Mas doente nação Abre garrafas dole O rei que vacia Nas ondas Amanhã Dentro dos lados A fresco gelado Obre A cala lenta Como o Ode e bem Estou Ode Trope A cala lenta Ode Foi No Amém. 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 Olha lá que isto não é um festival da canção, canta. Amém. 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 Vocês é que são? Muito obrigado. Obrigado até sempre. Amém. Porto, estou, mas aconteceu. Muito obrigado. Obrigado.